Olá cheirosos do YouTube, quem fala é o Luiz Jordão e nós iremos hoje fazer a resenha completa do perfume CK1 da Calvin Clary. Então sem mais delongas, roda a vinheta aí papai! Bom galera, se você ainda não se inscreveu em meu canal, não perca mais tempo, inscreva-se aqui agora, deixe o seu like nesse vídeo. Quem é inscrito aqui no canal fica ligado nas novidades do universo perfumístico, eventos, vídeos de top 10, resenhas de perfumes e muito mais. Então se você ama perfumes, se inscreva já no meu canal. Caso você já é inscrito, já é de casa, ative o sininho de notificação. E me siga lá nas redes sociais para ficar ligado nas novidades que eu posto aqui no canal, stories diários, enquetes, postagens e muito mais. Bom galera, vamos começar aqui a nossa resenha falando desse clássico da perfumaria, que é o CK1 da Calvin Klein, perfume que eu tenho muito carinho, que faz parte da minha história. Gente, esse perfume aqui realmente é incrível, é apaixonante, um dos perfumes mais vendidos de todos os tempos, realmente um clássico mundial. Para quem curte um perfume fresco, refrescante, que vai com tudo, com todas as horas, essa é uma excelente opção e nós iremos falar das notas e de mais detalhes nesse vídeo. Antes de começar a falar aqui das notas e da apresentação do perfume, eu gostaria de indicar para vocês um super parceiro aqui do canal, que é o Adriel da Classic Importados. Se vocês querem, galera, perfumes importados com excelente preço, com preço de atacado, preço de revenda, preços abaixo do mercado, valor incrível, você precisa entrar em contato com o Adriel da Classic Importados. Gente, eles têm perfumes importados com excelente valor. Eu adquiri esse daqui com eles, que foi o CK1, o Jupe Home, o Azarope Rome e também o CKB, que eu já fiz resenha aqui no canal. E eles revendem para lojas, né, para lojistas, para revendedores, atacadistas, então eles têm um preço super diferenciado. Entre em contato com eles, pede tabela de preço e fala que você veio aqui do canal para ter um desconto exclusivo, beleza? Bom, pessoal, vamos falar aqui então um pouquinho da apresentação do perfume, do frasco e já também das notas que estão aqui no meu braço, tá? A fragrância é totalmente minimalista e eu acho lindo, tá? Eu adoro esse frasco aqui do CK1, essa caixa também mais básica, mais minimalista, né? Onde tem somente aqui a letra CK1 aqui embaixo da descrição, bem simples mesmo, a caixa bem clarinha, né, com esse detalhe cinza, né, das descrições aqui do perfume. Eu acho lindo, gente, eu adoro, eu adoro essas coisas assim mais básicas, mais minimalistas, né? Eu acho que o menos é mais, né? E em perfumes a gente observa muito isso, né, em perfumaria, que as marcas seguem um pouco essa tendência meio que minimalista. E também um frasco, eu acho super, super lindo, né? É maravilhoso, é um ícone da perfumaria, esse frasco é totalmente icônico, é realmente algo assim, se você é um colecionador de perfumes, um amante de perfumes, é preciso ter, né, CK1s, KBs, Arroz, são clássicos da perfumaria e tem que ser respeitados. Bom, gente, em relação ao frasco transparente e fosco, a gente já sabe que o frasco fosco, ele representa, assim como quando você tira uma garrafa de vidro gelada da sua geladeira, tá? Então o formato já, o frasco jateado, ele representa um frescor gelado, tá? Então é um perfume que quando você aplica na sua pele, e CK1 foi feito pra isso, pra aplicar à vontade, pra usar bastante mesmo, você sente um álcool gelado, tá? O álcool desse perfume é preparado pra ter esse toque gelado sempre que ele atinge a sua pele, tá? Então ele tem uma certa refrescância, até mesmo quando você aplica. Se você pega um dia bem quente, né, que você está com calor e você borrifa esse perfume, você consegue sentir um frescor, uma refrescância, até mesmo na aplicação. Bom, gente, falando das notas, esse perfume, ele tem um monte de notas, mas o que a gente sente mesmo, quando a gente vai resumir essas notas, dissecar o perfume e resumir as notas, ela se resume a poucas coisas, tá? Não tantas notas assim. Basicamente esse perfume tem uma abertura muito cítrica, com limão verdadeiro, bergamota, tangerina e mais algumas coisas, né? Mas o que eu mais sinto é essa abertura cítrica e uma bomba de notas verdes, tá? A gente sente, assim, cheiro de planta, cheiro de grama, cheiro de coisa verde, né? Um cheiro clorofilado, que dá essa sensação de natureza, de verde, de tranquilidade. Na evolução desse perfume a gente sente uma bomba de flores brancas. Então você vai sentir aí, basicamente, jasmin, lírios do vale e mais uma mistura aí de algumas outras flores, como fresia, rosas e tal. Mas o que eu mais sinto é o jasmin mesmo, ele é bem aparente nesse perfume e também os lírios do vale, tá? São as notas mais marcantes, que se juntam com as notas verdes, que elas predominam praticamente até o final, né? Então a gente sente uma mistura de verde de campo com flores e aquela pegadinha cítrica que fica por bastante tempo também no perfume. No fundo dessa fragrância a gente sente uma assinatura olfativa de CK One e também é principalmente por causa dessa nota que esse perfume tem o nome One, que significa um ou único, na verdade. É uma fragrância que ela fica única em cada pH, em cada pele, tá? Por isso que o perfume se chama CK One e ele é compartilhável. A nota que causa essa sensação de ser único em cada pele é a nota de almíscar. Bom, a nota de almíscar ou musk, ela tem propriedades mutantes, tá? Quando você aplica na pele de um homem ou de uma mulher, ele pode se apresentar de maneiras diferentes. Aliás, qualquer perfume muda um pouco de pele pra pele, mas especificamente essa fragrância tem características um pouquinho mais mutáveis. Bom, galera, o perfume foi criado em 94 por Alberto Morivas e Henry Freeman, tá? E a fragrância CK One, ela veio com a proposta, tanto o CK One como o CKB, veio com a proposta de quebrar, assim, preconceitos, tá? Por isso que os frascos de CK One, um é branco e o outro é negro, justamente ele veio pra mexer com essa questão de preconceito racial. E as fragrâncias, elas são mesmo compartilháveis e únicas, né? Feitas, na verdade, pra que não você vista o perfume, mas que o perfume vista você e que ele seja único em você. Por isso os nomes One, que significa único, e o Bi, que vem do verbo to be, que é o ser, né? Então ele se torna algo em você, ele é algo em você, e o One fica único em você. Por isso que as fragrâncias se chamam One e Bi, e elas têm as cores branco e negro, justamente pra quebrar muita coisa de preconceito e tudo mais. Tanto o preconceito racial, que era um tema muito forte nos Estados Unidos na época, e é até hoje, né? quanto também o preconceito de que um perfume tem que ser pra homem ou tem que ser pra mulher. Então, na verdade, eles criaram um perfume que é único, que é One em cada pessoa. Bom, galera, na questão de ocasiões e também similaridade, projeção e fixação. Vamos lá. Pra ocasiões, esse é um perfume totalmente livre, tá? É um perfume que você pode usar com tudo. Se você for, por exemplo, pra um evento à noite e utilizar CQ One, ok. Ele é um perfume que não vai ter grande personalidade, vai ficar um pouco mais intimista, mas ele se encaixa bem. Se você for pra academia com CQ One, ok, também, perfeito. Ele vai ter, assim, a mesma característica, um cheiro de pele, um cheiro próximo, um cheiro refrescante. Se você for pra um encontro também, beleza, porque a pessoa vai sentir um pouquinho mais no seu corpo e tudo mais. Então, ele se encaixa com tudo, tá? Pra eventos noturnos, pro dia a dia, pra academia, pra trabalho. É um perfume que eu costumo dizer que ele é coringa e eu costumo chamar de calça jeans. Calça jeans vai com tudo. Dia, noite, trabalho, não é verdade? Pode ser, pode ir pro cinema, pode ir pra balada. Tanto faz. Calça jeans vai com tudo. Então, ele é um perfume extremamente versátil, que cai bem com qualquer ocasião. Na questão de projeção e fixação, tá? Ele tem um resultado médio. Na questão de fixação, ele fixa algo em torno de 6 horas na minha pele. Projeta, não muito, é uma fragrância mais intimista, mais rente à pele. E ao longo, mais ou menos, de uma hora ele projeta. Mas é a proposta do perfume ser algo refrescante, ser algo mesmo assim, nessa vibe, que projete mesmo pouco, né? Que tem aquela coisa mais intimista, mais cheiro de pele, mais pra ser sentido de perto, né? Por isso que ele tem uma proposta de sensualidade, de virilidade, mesmo sendo um perfume fresco. Na questão de similaridade, ele se assemelha bastante com, por exemplo, Azarro Chrome, a linha Alharamai L'Aventure Blanche, que eu já tenho até a resenha aqui no canal. Da Creed, por exemplo, perfumaria de nicho, tem o Silver Mountain Water, que tem essa proposta de cheiros verdes, né? E meio cítrica também, ao mesmo tempo. E também da linha Kenzo, o Kenzo Omi, tá? Então, basicamente, quem curte perfumes nessa vibe, Azarro Chrome, né? Kenzo Omi, vai gostar também bastante de CK1. Um outro perfume também que eu lembrei, que é baratinho e lembra bastante ele, é o Ferrari Red, tá? Ele tem uma pegada um pouquinho mais amadeirada, o Ferrari Red, mas lembra bastante também essa vibe do CK1. Bom, pessoal, essa foi a resenha completa do perfume CK1. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, se você não se inscreveu ainda, ativar o sininho, deixar o like e conferir os preços incríveis com o parceiro aqui do canal, o Adriel da Classic Importados. Um grande beijo no coração e até a próxima. Valeu!